Aprenda a fazer um churrasco que presta Vamos começar com a asinha Olha, anda numa bacia Anda, vinagre pra cima Que é pra esterilizar Que eu não sei nem se esteriliza Anda, água Se tu quiser, tu lava Se tu não quiser, tu não lava Agora, ramo, corta esse negócio Pra quem não sabe a asa tem unha Não é só no pé do frango, não Isso aqui é uma unha Isso aqui é outra Ai, tira, olha Sal Que tem Pronto É pra eu dizer de novo Não parando no hospital É a conta Uma naigadinha de lemon pepper E eu vou botar uma coisinha de molho de alho Precisa? Não Só o sal já baixa Não uso isso no meu churrasco Eu tô dizendo que tu usa Tô fazendo o meu Lava as patas E empurra nos espetos O que tem que fazer não? A sua de um lado vira E tem o ponto da carne, né? Pra quem gosta mal passado Bota Um, dois, três Tira, pronto Ai, que riqueza Uma farofinha Cadê? Pão que sal Pão que sal